Música Trabalhando na floresta Encontrei uma formiguinha Coitadinha da formiguinha E eu pisei em cima dela A mãe dela está chorando Porque ela não chegou em casa O pai dela está nervoso Está batendo a cabeça na farinha Coitadinha da formiguinha Fiz em cima dela Ela foi massacrada Coitadinha da formiguinha Fiz em cima dela Ela foi massacrada O dó Música Formiguinha foi enterrada No seu cachãozinho Do lado da formiga Que ela carregava Na sua cabeça A marca do trem da Nike Coitadinha da formiguinha Coitadinha da formiguinha Coitadinha da formiguinha Fiz em cima dela Nela foi massacrada Coitadinha da formiguinha Coitadinha da formiguinha Fiz em cima dela Ela foi massacrada O dó A formigão 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 Vamos tomar consciência Do que é uma vida De uma formigão A formigão Eu peço a vocês Que estão vendo esse bicho A formigão Que olhem para o chão Nas florestas Na rua Ou mesmo em sua casa A formigão Não pise nesta sagrada Alma da formigão A formigão Esse bicho É o bicho